Então, hoje a gente vai conversar sobre aleitamento materno e saúde bucal. Então, primeiro aqui só um pouquinho do meu currículo, né? Eu formei odontologia na UFIS, depois eu fiz mestrado em clínica odontológica, especialização em odontopediatria, atualmente eu faço doutorado em odontopediatria, sou professora da clínica integrada infantil na Multivix e da especialização em odontopediatria na ABO, na sessão do Espírito Santo. Então, eu trouxe esse primeiro slide para a gente lembrar realmente do agosto dourado que a Karina comentou, então o lema é amamentar vale ouro. Por que o agosto é dourado? Porque realmente vale ouro amamentar, por todas as razões que a gente vai comentar durante a aula, o leite materno, ele é ouro para a criança, né? É fundamental, é vital para a criança. Então, por isso que o nome é agosto dourado, é um mês que foi instituído, né? Para a gente fomentar, levantar, estimular o aleitamento materno, através de discussões, de palestras, de reuniões, enfim, de N coisas, assim como a gente está fazendo aqui agora para estimular o aleitamento materno. Então, só conversando um pouco, em alguns momentos da aula a gente vai dividir na parte falando sobre o leite, depois eu vou introduzindo na importância para a saúde bucal. O leite materno, ele é um alimento único, é um alimento inigualável, ele é produzido pelo próprio corpo da mãe, não precisa ser comprado, não precisa ser adquirido. E uma das questões que foi levantada para esse ano sobre o aleitamento materno, né? Sobre o agosto dourado foi justamente a sustentabilidade relacionada a isso. Então, é um alimento produzido pela mãe, ele não precisa ser comprado, ele não precisa de plástico para ser fabricado, não precisa de lata, não precisa de nenhum enlatado, de nada relacionado a isso, né? Ele é um leite, é um alimento que ele é totalmente adaptado às necessidades da criança. Então, por exemplo, se o bebê passa por algum período de infecção, por algum problema de saúde, o leite, ele se adequa às necessidades que aquela criança tem. Então, é incrível, a mãe, né, o próprio leite dela muda a sua composição para se adequar a qualquer necessidade que a criança venha a ter. Ele tem uns anticorpos que são necessários para a criança, então a gente fala que o leite é como se fosse a primeira vacina do bebê, né? Então, ele tem muitos anticorpos que são fundamentais no desenvolvimento. Previne gastroenterites, infecções, infecções respiratórias nas crianças. Com isso, diminui o número de hospitalizações. Isso tudo quando a gente compara as crianças que são aumentadas exclusivamente, né, do leite materno com algumas crianças que são, que fazem uso de fórmula, né, daqueles, do leite comprado em pó. Então, além disso, o leite, ele estimula o desenvolvimento maxilomandibular na região da face, o crescimento da maxila, da mandíbula, previne a obesidade infantil, estimula o crescimento, além, né, que a gente não precisa nem comentar, do vínculo afetivo que existe fundamental entre a mãe e o filho. Além de todos esses benefícios e muitos mais que existem pro bebê, existem benefícios também pra mãe, né? Então, o próprio bem-estar no pós-parto previne o desenvolvimento de câncer de mama, de câncer de ovário, diabetes, diminui a chance de depressão pós-parto, de patologias metabólicas, enfim, uma série de questões que também são muito benéficas pra mãe quando ela consegue amamentar. E aí, o que a gente tem comparando, né, o aleitamento materno, o leite da mãe com o leite de fórmula? Apesar de muitas indústrias, né, da gente ter uma pressão muito forte da indústria pro uso das fórmulas, a gente sabe que não existe nenhum leite que seja minimamente comparável ao leite materno, né? A indústria, ela tenta, de várias maneiras, usar substitutos, até o leite de outros animais, leite de vaca, né, pra tentar substituir, chegar perto da fórmula do leite materno, mas isso não existe, assim. Então, existe uma pressão no sentido das mães usarem, alimentarem com o leite de fórmula, mas a gente sabe, né, N trabalhos, a OMS, Ministério da Saúde, todos recomendam que seja, assim, veementemente, o aleitamento materno. Então, o que a gente tem de recomendação da OMS é que até os seis meses de idade seja feito o aleitamento materno exclusivo, só leite de peito. Até os seis meses, o leite, ele vai suprir todas as necessidades que a criança tenha. Absolutamente tudo que a criança necessite no sentido alimentar, o leite materno, ele vai suprir. Dos seis aos 12 meses, né, na segunda parte aí do primeiro ano de vida, o leite, ele vai suprir metade ou mais das necessidades que essa criança venha a ter. Então, a partir dos seis meses, a gente começa a introdução alimentar, né, que vai cumprir um papel importante também na função nutricional, mas o leite tem um papel determinante também ainda no primeiro ano. E no segundo ano também, então, de um a dois anos de idade, o leite, ele vai suprir um terço das necessidades nutricionais que uma criança venha a ter. Então, dando seguimento, a gente sabe que a OMS e a Unicef, elas recomendam que o início da amamentação, ele seja na primeira hora do nascimento. Então, assim, nasceu no próprio hospital, na maternidade, aonde for o parto, que na primeira hora já seja feito o aleitamento. Então, quem estiver orientando nesse sentido, o enfermeiro, quem estiver auxiliando nesse momento, que possa já orientar, né, sobre o aleitamento nesse primeiro, na primeira hora do nascimento. Então, como a gente comentou, o aleitamento materno, ele é exclusivo até os seis meses de idade e em livre demanda. O que é livre demanda? É tanto quanto a criança queira mamar. Então, teve necessidade, pode amamentar. A gente não precisa definir hora específica de tanto em tanto tempo, né, para as mamadas. É totalmente em livre demanda até os seis meses, exclusivo, ficar a cargo da mãe e do bebê isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até os seis meses não tem necessidade de nenhum complemento. Complemento. Mesmo que seja um dia muito quente, mesmo que você more numa região muito quente, mesmo que a criança transpire muito, não precisa de oferecer água, suco, chá, nenhum tipo de complemento, papinha, não precisa. Nessa idade, a gente já comentou que o leite, ele supre tudo que a criança precisa e a criança também não tem nem maturidade para receber outros tipos de alimento. Primeiro, porque ela vai acabar ficando saciada se ela receber algum outro tipo de alimento. E não vai receber todos os benefícios do leite materno, então ela pode ficar desprotegida no sentido de anticorpos ou de prevenção de infecção. E segundo, que se você oferece algum alimento com pedaços, alguma coisa nesse sentido, a musculatura da região de orofaríndia dessa criança ainda não está pronta para receber alimentos em determinada consistência. E aí fica até perigoso nesse sentido. Então, até os seis meses é exclusivamente leite para as crianças. É o que elas foram feitas, né? Nasceram prontas para isso. E aí, quanto tempo, então, que a gente vai amamentar? Até os seis meses, exclusivo. Passou dos seis meses, a gente começa a introdução da alimentação complementar. Então, começa introduzindo frutas, outros tipos de alimento. E a amamentação, ela segue até os dois anos de idade ou mais. Então, não tem hora, não tem data para você precisar parar de amamentar. Se for da vontade da criança e da mãe, a amamentação pode se estender até quando for necessário, até quando se quiser. Então, a OMS, o Ministério da Saúde, eles recomendam que a amamentação, ela seja, no mínimo, até os dois anos de idade, complementada com outro tipo de alimento. Mas não tem data para parar. Não precisa parar quando chega nos dois anos. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que as mães sofrem uma pressão no sentido de, nossa, a criança já está grande, está mamando ainda. Não precisa, né? Um próprio contexto social que interfere nisso. Então, os trabalhos mostram para a gente que diversos fatores estão relacionados ao tempo que uma criança mama. Por exemplo, o nível educacional materno, o nível socioeconômico, a necessidade da mãe de voltar ao trabalho. Então, se acaba o período de licença-maternidade, a mãe muitas vezes tem que voltar a trabalhar o dia todo, ela não consegue mais amamentar, né? O peso da criança ao nascer, e aí a gente tem um ponto importante no peso da criança, na pressão da indústria. Então, se uma criança nasce com baixo peso, tem dificuldade de começar a ganhar peso, a indústria já tem aquela pressão, né? No contexto social de que tem que ganhar peso, de tem que ganhar peso rápido, de que só o leite de fórmula é que vai conseguir fazer isso. Então, é uma outra questão importante, o peso ao nascer, né? O ganho de peso das crianças. E também a opinião do parceiro, a opinião do parceiro, de familiares, de pessoas da comunidade. Então, isso tudo determina, também influencia o tanto de tempo que uma criança vai mamar. O que é bem importante para a gente considerar no sentido da orientação à mãe, né? O leite materno, ele tem esses efeitos que são imediatos, e tem efeitos que são duradouros. Então, os trabalhos falam que em testes de inteligência, a gente vê que as crianças que mamam no peito, elas respondem melhor, né? Tem efeitos duradouros no sentido de prevenção de doenças, de diabetes, de doenças cardiovasculares. Enfim, N benefícios. E esses dois primeiros anos de vida, eles são decisivos para a gente ver como será o desenvolvimento dessa criança durante a vida adulta. São muito importantes, os dois primeiros anos, como que vai se dar a dinâmica alimentar da criança. E o que a OMS mostra para a gente é que quase duas, em cada três crianças, não são amamentadas exclusivamente até os seis meses. E já faz 20 anos que a OMS tenta, estimula, faz várias ações, e esses resultados, eles não melhoram. Muito por causa de uma pressão da indústria que a gente tem ainda, né? Que faz parte da nossa sociedade, o complemento, né? Amamentar no peito e complementar com uma mamadeira, muitas vezes. Então, a gente tenta desmistificar um pouco isso. E um período para a gente ficar alerta é o período da transição alimentar, que é os seis meses. Então, aos seis meses, a criança deixa de mamar exclusivamente no peito, e ela passa a ter a complementação do leite materno com os alimentos. E nesse período, muitas crianças demoram até conseguir se adaptar com a alimentação, e aí elas podem acabar perdendo peso. Então, ou não responder a curva de ganho de peso, né? E aí, novamente, a mãe, ela fica suscetível à indústria, de complementar com uma fórmula, com alguma coisa para ganhar peso, que tem que ver. Enfim, então, esse período de transição alimentar também é um período crítico, e que a mãe precisa ser assistida. Ela precisa ter respaldo, precisa ter suporte. E a gente, muitas vezes, é que vai dar esse suporte, né? No sentido de orientações. E aí, um outro ponto muito importante é com relação à orientação para o uso de bicos artificiais, chupeta, mamadeira. Então, a gente sempre, assim, ao máximo, tentar evitar. Então, de forma nenhuma, tem que partir de nós, né? Os profissionais da saúde, a orientação para o uso de algum desse tipo de bico, né? De chupeta ou de mamadeira. Então, a gente nunca deve orientar o uso disso. O máximo, né? É orientar quando já está em uso, a gente orientar, assim, a remoção, que seria o ideal, e orientar como remover, como viver sem a mamadeira, por exemplo, como viver sem a chupeta, né? Então, nunca deve partir da gente essa orientação de usar. Sempre estimular mesmo o aleitamento materno. Entrando num outro ponto da aula, que a gente vai puxando, né? Agora que a gente está entendendo bastante sobre a importância do aleitamento, a importância disso relacionada ao crescimento. Ao crescimento crânio-facial, nesse sentido, né? Relacionada à parte odontológica. Então, eu trouxe essas duas imagens, que são semelhantes, né? Uma imagem real e um desenho, para ficar fácil da gente conseguir comparar. Então, a gente vê que a amamentação, o movimento que a criança faz na hora de mamar, é um exercício. A criança, às vezes, cansa até na hora de mamar, né? Então, ela precisa fazer força. Até ela pegar o jeito, até ter a pega certinha, né? A criança, ela também tem que fazer muita força no movimento de sucção. Realmente, ela tem que sugar o peito da mãe. E nisso que ela faz esse exercício, ela estimula o desenvolvimento facial dela nesse esforço de sucção. Então, ela precisa vedar bem o bico do peito da mãe. Nisso que ela veda, para conseguir fazer o movimento de sucção, a boca fica totalmente fechada, né? Ali, aberta em volta da areola, mas vedada. E aí, para isso, ela precisa respirar pelo nariz. É uma reação em cadeia, para vocês irem tentando... Construindo conhecimento sobre isso, para a gente ver uma reação em cadeia. Então, a criança veda a boca na areola. Com isso, ela precisa respirar pelo nariz. Ela precisa posicionar a língua corretamente, para controlar deglutição e respiração. Então, a língua fica numa posição inferior. Se a gente for olhar nesse desenho inferior aqui, dá para ver que a língua fica numa posição mais baixa, para ela conseguir entrar na boca da criança, e ela fazer o movimento de sugar, para obter o leite, né? A língua fica numa posição correta, mais baixa, e isso acaba estimulando o crescimento. Estimula o crescimento da mandíbula, estimula o crescimento da maxila, todo o crescimento facial da criança nesse movimento de sucção, ele é estimulado. E aí, com o tempo, a criança vai evoluindo. Ela evolui a sucção, a coordenação disso, com a deglutição, com a respiração, com a mastigação e a fala. Então, uma coisa é consequência da outra. Se a gente tem um descompasso em algum desses momentos, a gente acaba desregulando tudo. Então, cada movimento que a criança faz é estimulatório. Então, olha só nesse desenho, para a gente ver, eu apontei, nessa foto, né? Eu apontei algumas questões que são para a gente pensar. Então, olha só. Aqui na região perto do ouvido, a gente tem uma articulação, né? Muitas pessoas não são dentistas que estão escutando a gente. Então, a gente tem uma articulação, como o joelho, o cotovelo, que é a articulação da mandíbula como a base do crânio. Então, quando a criança nasce, ela nasce a mandíbula numa posição mais posterior. E aí, na medida em que ela vai, até para ela facilitar a passagem no canal do parto, né? Então, a mandíbula fica numa posição mais posterior. Na medida em que ela vai amamentando, ela vai estimulando a mandíbula a crescer. Então, a mandíbula vai assumindo uma posição mais anteriorizada, que é o que acontece naturalmente, né? Com o crescimento. Com a amamentação, isso é estimulado. Agora, com o uso de mamadeira, não. Então, a gente tem uma excitação, uma estimulação baixa da nossa articulação, que fica nessa região. O menor estímulo para o desenvolvimento craniofacial, para o desenvolvimento da mandíbula. Com isso, com essa menor necessidade de sucção, a gente tem um menor estímulo muscular, menor estímulo salivar. Porque a saliva, ela também é estimulada na medida em que a gente faz o estímulo para ela ser produzida. Por exemplo, eu estou aqui falando e estou produzindo mais saliva. Agora, porque eu estou estimulando. Então, se a criança faz o movimento, ela estimula o crescimento da musculatura, estimula a salivação, estimula o desenvolvimento de articulação, o crescimento ósseo. E já com a mamadeira, isso não acontece dessa forma. Então, o leite, ele é obtido de forma passiva na mamadeira. Então, por mais que a criança, que tem um biquinho, uns furinhos bem pequenininhos, hoje a gente tem mamadeiras que tem um furinho bem pequenininho. Antes tinha uma ideia de que precisava até alargar bem o bico da mamadeira para sair mais leite e tudo. Hoje já é o contrário. As mamadeiras, elas têm o furinho menorzinho para tentar imitar isso, assim, que seria do peito, mas, enfim, acaba que não consegue, né? Mas o leite, ele é obtido de uma forma mais passiva. A criança não precisa tanto de fazer o movimento de sucção. Com isso, a gente tem... não tem o desenvolvimento crânio facial, o desenvolvimento bucal. Por exemplo, o céu da boca, que é o palato, né? O céu da boca da criança, ele não é estimulado a crescer. Ele acaba ficando mais curto e mais curvo. Em vez dele ficar alargado, ele fica mais curvo nesse sentido. E o que que é o nosso céu da boca? É o chão do nariz, né? A base da cavidade nasal é o teto da boca. Se a gente tem o teto da boca curvo, a parte responsável pela cavidade nasal, a cavidade nasal, ela fica menor. Então, a criança tem mais dificuldade de respirar pelo nariz. Com isso, ela passa a respirar pela boca. Respirando pela boca, não tem estímulo para a respiração nasal. Então, é um ciclo que vai acontecendo. Com isso, o céu da boca mais tortinho não tem estímulo para o crescimento transverso da maxila. Então, lateralidade. A gente fica com uma deficiência de crescimento, além de não ter o próprio desenvolvimento da mandíbula. Maior potencial para mal-oclusão. Mal-oclusão é quando a gente não tem uma compensação correta no encaixe dos arcos superior e inferior, né? Da mordida. A gente tem elevação do assoalho da cavidade nasal, que eu comentei, e a limitação do crescimento transverso lateral da maxila. Então, dá para entender como que tudo uma coisa leva a outra, né? Então, como que isso consegue ser muito amenizado, melhorado, quando a gente tem o aleitamento materno. Aí, nessa imagem, fica mais fácil ainda para a gente conseguir ver. Na primeira fotinha, a gente tem uma criança que está fazendo respiração bucal. Ela respira pela boca. A segunda, na parte superior, né? A segunda fotinha, uma criança que a gente vê que está com a boquinha fechada, e dormindo, ela respira pelo nariz. Então, dá para ver claramente a diferença. E aí, nesse esquema aqui de baixo, a gente vê as consequências faciais... Desculpa. A gente vê as consequências faciais de quando faz a respiração bucal. Então, a face fica mais alongada, a criança fica com mais um aspecto de cansada, ela fica com mais olheira, né? Fica com o lábio sempre entreaberto, o nariz, ele fica mais alargado à base dele. Então, uma série de consequências, até na aparência que a gente consegue ver quando uma criança faz respiração bucal. Acaba que adulto também fica com esse aspecto facial. Agora, olha a diferença no estímulo do crescimento quando a gente tem uma criança que mama no peito. Então, olha só. O vedamento labial total, né? A boca fica vedada no bico do peito da mãe. Com isso, a criança, ela vai fazer a respiração nasal, ela, boca fechada totalmente, precisando ficar vedada ali para o leite sair, ela respira pelo nariz, né? Com isso, a gente consegue prevenir a má oclusão, porque a gente vai ter o crescimento correto. A correção da distoclusão fisiológica, o que é distoclusão fisiológica? Lembra que eu falei? A mandíbula, ela nasce um pouquinho mais para trás. Então, ela vai chegando mais para frente, com o estímulo. A gente tem o desenvolvimento pós-ser anterior do ramo da mandíbula, o corpo e o ramo. A gente tem o crescimento da mandíbula, o ângulo da mandíbula, ele vai ser melhor desenvolvido. A língua, ela vai ficar numa posição mais baixa para conseguir fazer, colocar ela dentro da boca e puxar o leite. E com isso tudo, prevenção de má oclusão. Então, as crianças que mamam no peito, elas têm uma chance muito maior de ter o correto alinhamento dos arcos, de ter o crescimento craniofacial correto e com isso não ter nenhum problema de dar má oclusão mesmo. Quando a gente tem o desmame precoce, né? Para de mamar muito cedo ou mesmo não consegue amamentar, a gente tem justamente isso, a ruptura desse desenvolvimento, que seria o desenvolvimento motor oral. A gente não vai ter esse desenvolvimento corretamente. E isso interfere mastigação, deglutição, na respiração, na fala e, consequentemente, tudo isso levando a má oclusão. Então, quando a gente entende a construção de como se dá uma oclusão fisiológica correta, que a gente tem como correta, a gente vê o que leva também a má oclusão. Fica mais fácil para conseguir entender. Passando aqui para o próximo slide, e aí a gente vê. Comparando, para a gente lembrar, a criança que mama no peito, ela tem muito maior chance de ter uma oclusão adequada do que a criança que faz uso de algum tipo de bico artificial. Por exemplo, chupeta e mamadeira. Essas crianças, os estudos comprovam para a gente que elas têm uma chance muito maior de desenvolvimento de má oclusão, se fizer uso de algum tipo de bico artificial. A gente tem aqui um artigo que trouxe uma série de meta-análises para vocês entenderem o que é uma meta-análise. Uma meta-análise é um estudo que ele pegou vários outros estudos que são muito bons, que são estudos, ensaios clínicos randomizados, geralmente, são estudos de qualidade muito alta. E aí vem alguém e pega todos esses estudos de qualidade muito alta, junta todos e fala assim, o que esses estudos estão mostrando para a gente. E aí ele produz um outro tipo de estudo, que é uma revisão sistemática, muitas vezes ela tem uma meta-análise. Então, a meta-análise, ela tem um nível de evidência muito alto. Isso quer dizer que quando uma meta-análise fala alguma coisa, conclui algum resultado, é porque na maioria das vezes a gente pode acreditar mesmo. Foi baseado em outros trabalhos muito bem delineados também. E se ela também foi bem realizada, a gente pode confiar. Então, o que esse estudo trouxe? Ele fez uma série de meta-análises. Então, o nível de evidência é altíssimo. E ele mostra para a gente que a amamentação é um fator protetor de mal-oclusões. Então, mamar no peito, além de todos os benefícios do leite, é protetor para o desenvolvimento de mal-oclusão. E um outro ponto para a gente conversar, é que o aleitamento materno, a abordagem para o estímulo do aleitamento materno, é uma abordagem de fator de risco comum. O que é isso? O aleitamento materno, ele é protetor, preventivo, né? Para uma série de doenças, que a gente até comentou já algumas. Então, infecções, internações hospitalares, obesidade, diabetes. Então, quando você estimula, né, o aleitamento materno, no sentido de pensar na parte odontológica de prevenção de mal-oclusão, você também está estimulando outros milhares de benefícios. Então, só tem benefícios a gente estimular o aleitamento materno. São os mesmos fatores de risco que a gente consegue prevenir, né, com o estimulo ao aleitamento materno. Então, para a gente entender como que se dá o crescimento craniofacial, o desenvolvimento da criança e como que é importante o aleitamento materno nesse sentido. Um outro ponto que a gente tem ainda muito importante na discussão do aleitamento materno é com relação à cárie dentária, que é um ponto mais polêmico, que geralmente gera mais dúvida, a relação do leite materno com a cárie dentária. Então, vou falar um pouco sobre cárie, que eu acho que é bem importante para a gente conseguir entender muito melhor do que eu simplesmente falar para vocês se leite materno causa cárie, sim ou não, né? É a gente entender o porquê de sim ou o porquê de não para ficar mais fácil, né? Até a gente explicar para as mães, né? Como que se dá isso. Então, a cárie na primeira infância foi relatado isso na última declaração que teve no último consenso, que foi a declaração de Bangkok. E aí, a cárie na primeira infância, ela é o quê? É quando a gente tem um ou mais dentes descidos, que são os dentes de leite, com lesões. Quando eu falo lesões, são os buracos ou as manchas que a gente vê de cárie. Então, só para explicar para algumas pessoas que eu sei que aqui não são dentistas, a cárie, a gente entende ela como uma doença. Quando uma pessoa tem um buraquinho na boca, na verdade, ela não tem uma cárie. Ela está doente de cárie e ela tem uma manifestação, como se fosse entender catapora. Ela está doente e tem manifestações na pele. Então, ela tem manifestações na boca. E a gente precisa, na verdade, não tratar, intervir em tratar o buraquinho. A gente precisa entender a mecânica do desenvolvimento da doença para a gente conseguir intervir antes de se desenvolverem os buraquinhos. Só para vocês conseguirem entender como que a gente lida com a cárie. Então, a cárie é quando a gente tem um ou mais dentes descidos com lesões em crianças de zero a 60 meses, até 5 anos, em crianças pré-escolares. E elas podem ser cavitadas. Cavitada é quando a gente tem um buraco ou não cavitadas, que é quando a gente tem lesões de mancha. Aqui, nessa imagem, dá para a gente ver aqui, bem pertinho da gengiva, acho que vocês conseguem ver nessa região, em vários dentes a gente tem essas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas, elas são lesões de cárie. São lesões já que, se não tratadas, controladas, isso muitas vezes evolui e vira um buraco. Mas isso daí já é cárie. Essa mancha só está aí porque teve uma perda mineral do esmalte e aí, com isso, ficou essa manchinha branquinha ali. Agora, um estágio de evolução, né? É quando a gente tem já os buracos, a perda de estrutura e aí uma lesão em estágio mais avançado. Mas os dois são extremamente preocupantes. As duas situações, a mancha branca e as lesões cavitadas. E a gente tem resultados contraditórios há muitos anos, no sentido de entender se a cárie, ela é causada ou não pelo leite materno. Então, há anos que vários trabalhos vêm sendo realizados e a gente vem tentando chegar numa conclusão, digo a gente, comunidade odontológica, tentando entender isso. E eu vou discutir um pouquinho com vocês agora sobre isso para vocês conseguirem entender qual que é o ponto. Eu trouxe esse gráfico, de forma nenhuma eu quero que a gente fique destrinchando isso aqui, que vocês participem de toda a mecânica do desenvolvimento da cárie. Mas só para a gente conseguir entender que a gente tem alguns pontos principais, né? Que levam ao desenvolvimento de uma lesão de cárie. Então, a gente tem que ter o dente para ter cárie, só tem cárie que tem dente. A gente precisa ter a dieta, dieta, assim, consumo de açúcar, né? De refrigerante, de doce, de biscoito, algum tipo de carboidrato carboidrato fermentável, né? E a gente precisa ter o tempo daquilo ali na superfície, né? E a falta de higiene para que a lesão se desenvolva. Mas junto a isso, a gente tem outros fatores, fatores socioeconômicos, fatores culturais, N fatores que vocês podem ver, está bem pequenininho, né? Mas que estão relacionados a isso. Então, muitas questões estão relacionadas na mecânica do desenvolvimento de uma lesão de cárie. Mas, assim, basicamente, para a gente entender, a gente precisa ter dente, bactéria, o alimento e a falta de higiene e o tempo daquilo ali grudado na superfície do dente, tá? Então, para a gente conseguir entender por que que se desenvolve, né? A lesão de cárie. A cárie dentária, ela é a doença prevenível mais comum. Então, assim, dá para prevenir? Não é uma doença que se pega, de repente? Então, por um acaso, peguei uma gripe. Não é assim, a gente não pega a cárie. A cárie é uma doença totalmente prevenível, com orientação, com acesso à água floretada, com controle de dieta, com uma série de questões, a gente previne o desenvolvimento de lesões de cárie. Só que, ainda assim, mesmo a gente atualmente, em 2020, sabendo todos os meios de prevenção de cárie, a gente sabe que 600 milhões de crianças no mundo estão acometidas pela doença cárie, com lesões de cárie ou dentes que já foram tratados. Mas a gente entende criança como doente. E também, a cárie dentária tem muitos fatores de risco que são comuns com outras doenças. Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão da alimentação, há alimentos que, às vezes, passam despercebidos, que a família nem sabe, que tem açúcar, suco de caixinha. Então, você fala, pergunta para a família, ah, mas o que ele lanchou? Na escola? Ah, não, não, é um suquinho. E quando você vai com um suco de caixinha, biscoito parece, às vezes, inofensivo, um iogurtezinho, né, de morango, iogurte, pode ser inofensivo, achocolatado também. Então, às vezes, são alimentos que a gente, para a gente, pode ser muito claro de que eles são alimentos cariogênicos, alimentos que têm carboidratos, que podem ser fermentados e levar ao desenvolvimento da carie, mas que para a família não é. Então, na questão da dieta, a gente vê que fator de risco extremamente comum com outras doenças, obesidade, diabetes. Então, também a gente orientar como fator de risco comum a prevenção da carie dentária como prevenção de outras doenças que a gente sabe que são desenvolvidas muitas vezes pela dieta não controlada. E aí, olha só o que a gente tem, que os estudos têm mostrado. até um ano de idade, eu dividi em até um ano e depois de um ano que é assim que a literatura tem mostrado para a gente. Até um ano de idade, os estudos mostram para a gente que o leite materno ele é um fator protetor no sentido de carie dentária. Então, as crianças que mamam no peito, elas têm uma chance menor de desenvolvimento de carie do que as crianças que fazem uso de leite de fórmula. Isso é o que os estudos têm mostrado para a gente. Então, mamar no peito até um ano de idade é protetor para o desenvolvimento de lesões de carie. Quando a gente tem após um ano, a gente começa a ter alguns confundimentos entre os trabalhos. Por quê? Por isso que eu coloquei até a interrogação ali em vermelho para a gente discutir um pouco isso. Alguns trabalhos mostram que após um ano se continua o leitamento materno, pode ter um risco aumentado de carie. mas aqui vale uma discussão muito importante. Por quê? É muito difícil quando a gente vai delinear um trabalho, quando a gente vai pensar em como produzir um estudo, a gente isolar todos os fatores. O que é isso? A criança com um ano de idade ou mais, ela não é simplesmente um ser humano que mama ou não no peito. É um ser humano com N fatores que estão relacionados. Por exemplo, se essa criança come durante a noite, a gente tem que considerar se ela acorda à noite e quer comer um biscoito. Por exemplo, o número de refeições que essa criança faz no dia. Se ela tem café da manhã, almoço, lanche e janta, por exemplo, ela faz cinco, seis refeições no dia ou se é uma criança que toda hora vai lá e belisca um biscoito. Toda hora vai lá no pacote de biscoito e pega uma coisa. Isso aumenta muito o número de refeições por dia. Isso aumenta muito a desregulação do pH da nossa boca que leva à desmineralização do esmalte e aí o desenvolvimento de uma lesão de cárie. Por exemplo, a gente tem que considerar também o consumo de açúcar. A recomendação é que o açúcar seja introduzido só após os dois anos, mas muitas vezes a gente vê que o açúcar ele é introduzido antes e ele é introduzido de uma forma silenciosa muitas vezes, sem a família saber que está introduzindo o açúcar às vezes, como por exemplo num suco de caixinha. O açúcar está sendo introduzido, o açúcar industrializado. Medicação. Muitas famílias não sabem que nas medicações infantis, medicação de solução, elas têm açúcar adicionado para a criança de certa forma tolerar o sabor. Saber se a criança também tem acesso a flúor, a flúor, na água de abastecimento, se a água que ela bebe, se a água que é cozida o alimento que ela come, se tem acesso a flúor, se é floretada, se tem controle de floretação, se a pasta de dente que ela está escovando o dente, é floretada. E se por um acaso ela inclusive não está escovando o dente, porque a família não sabe que tem que escovar o dente de uma criança de um ano. Se essa criança alguma vez já foi ao dentista e todo o contexto sociocultural. Então, por que eu estou falando isso tudo? Quando a gente vai delinear um estudo para saber se o leite causa cárie ou não, não é simplesmente se a criança está tomando leite ou não, se tem cárie ou não tem. É a gente considerar todos esses fatores confundidores. são muitos fatores que podem levar ao desenvolvimento de uma lesão de cárie e a gente simplesmente atribuir ao leite porque aquela criança mamava no peito. Mas a gente não sabe, por exemplo, se esses outros fatores também estavam presentes. Ou o estudo até tenta avaliar todos esses fatores, mas são muitos fatores que podem determinar. Então, muitas vezes é difícil de se conseguir isolar e controlar todos esses fatores. por isso dá confusão no entendimento durante muitos anos se o leite materno causa cárie ou não. Então, é isso. A gente tem uma revisão sistemática que eu comentei com vocês que é um nível altíssimo de evidência que mostra que há sim uma dificuldade no controle dos fatores de confusão e por isso muitas vezes que fica nesse dilema de leite materno causa cárie ou não sabe. Levantei a discussão para a gente conseguir entender o que é o resultado disso. Então, o que a gente tem? As sociedades de pediatria e de odonto-pediatria elas recomendam a amamentação até os dois anos de idade ou mais. Então, poxa, se você fala nossa, mas os estudos mostram que mais de um ano pode causar cárie e tal e as sociedades recomendam a amamentação mais de um ano até dois anos como é isso. Então, qual que é a recomendação? É a amamentação até os dois anos de idade ou mais associada à higiene bucal, controle de dieta e visitas ao dentista. Então, essa criança a partir dos seis meses pode começar na sedente já, né? Então, até antes um pouco pode também, mas padrãozinho é mais ou menos aos seis meses. Porém, a gente precisa que essa criança escova o dente. o que a gente vê na maioria das vezes é que as crianças que mamam no peito depois de um ano e tem lesões de cárie, na maioria das vezes elas têm algum outro fator não controlado. Então, a gente acaba atribuindo ao leite materno um fator que não é do leite materno, que é algum outro fator confundidor. Então, essa criança às vezes não está escovando o dente ou ela está se alimentando durante a noite, já alimentando muitas vezes durante o dia, não tem acesso a flúor, tudo isso tem que ser investigado. Então, as sociedades elas recomendam sim a amamentação até os dois anos ou mais, dependendo da vontade, da necessidade, porém, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente de duas, no mínimo duas vezes por dia, tem que ter acesso ao flúor, tem que ter controle de dieta, ter horário para se alimentar, tem que visitar o dentista para receber essas orientações mais de perto. Então, assim, amamentar sempre, porém, com instrução, tá? Então, eu trouxe aqui o que a declaração de Bangkok, né, que foi esse consenso que a gente teve de 2019, traz com relação à prevenção de cárie dentária, o que a gente tem que fazer com relação à cárie dentária. Então, olha só, são quatro pontos principais que eles levantam. Conscientizar os pais e cuidadores, dentistas, técnicos, pediatra, enfermeiro, todo mundo que estiver relacionado com essa criança, mesmo que não seja profissional de saúde, que seja um grupo de interesse, conscientizar todas essas pessoas sobre o que é cárie, os fatores que levam à cárie dentária, como prevenir. Então, uma série de questões, a gente precisa que as pessoas sejam munidas de informação para que elas possam agir. se a pessoa não tem conhecimento, como que ela vai conseguir interferir ou auxiliar de alguma forma, né? Segundo ponto, limitar o consumo de açúcar em alimentos e bebidas e evitar açúcares livres para crianças com menos de dois anos de idade. O que é isso? Até os dois anos, zero açúcar. É o ideal, a criança até os dois anos não ter nenhum contato com açúcar, né? Introduzir isso somente após os dois anos. Terceiro ponto, escovar os dentes de todas as crianças duas vezes por dia com pasta floretada, pelo menos mil partes por milhão de flúor, com a quantidade adequada de dente frício. O que é pasta de dente, né? A gente tem uma outra aula aqui no Telesaúde sobre higiene bucal, os cuidados com a saúde bucal do bebê e lá explica direitinho sobre isso. Mas aqui, só para a gente levantar, né? O que a declaração falou. Então, escovar os dentes das crianças duas vezes por dia e a pasta de dente tem que ter flúor na quantidade de flúor de pelo menos mil ppm na concentração e a quantidade de pasta na quantidade recomendada para a idade, tá? Quarto ponto que a declaração fala. Prover orientações preventivas na gestação e no primeiro ano de vida por um profissional de saúde ou um agente comunitário, quem esteja em contato com essa gestante. não precisa de ser um momento para falar só de saúde bucal. A gente pode aproveitar uma outra situação. Então, é uma campanha de vacinação em algum programa que já exista, o dia de falar sobre alguma outra questão na unidade de saúde, a gente aproveita essas pessoas lá e já passa essas orientações. Então, assim, a declaração de Bangkok em nenhum momento ela fala que para a prevenção de cárie a gente precisa parar de amamentar. Vocês conseguem ver? Então, dentre os fatores preventivos de cárie dentar em momento nenhum entra parar de amamentar, entra falar que o leite materno causa cárie de forma nenhuma. Então, qual que é a orientação? A leitamento materno exclusivo até os seis meses, aos seis meses introdução alimentar, continua com o leitamento materno pelo menos até os dois anos, porém sempre orientado. escovar o dente, pasta com flúor, controle de dieta, controle dos horários para a dieta. Então, todos os fatores controladinhos a gente tem sucesso e as crianças não apresentam lesão de cárie. Então, durante muito tempo o que aconteceu foi que a gente culpou, né, ou tentou estudar o entendimento do leite materno causando cárie dentária e eram muitos fatores confundidores no meio. E o que a gente vê é que geralmente é isso que acontece. São crianças que têm outros fatores associados, tá? E aí, aqui estão todas as referências que eu usei para a gente conversar, né, sobre essa aula. São referências bem importantes, trabalhos importantes, guias, guidelines, Ministério da Saúde, da OMS, que eu acho que vale a consulta caso alguém tenha alguma dúvida. Espero que tenha sido bacana para todo mundo, espero que tenha ficado claro e, e aí, e aí, E aí